Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A receita que eu trago para vocês hoje vai ser uma deliciosa torta de banana. Essa receita é maravilhosa, eu tenho certeza que vai surpreender o paladar de vocês. É uma receita muito prática e espero muito que vocês gostem. Então, vamos aos ingredientes da receita? E para essa receita nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, a medida da xícara que eu utilizei foi de 250 ml. 1 xícara e meia de açúcar, pode ser qualquer açúcar da sua preferência, eu estou utilizando refinado mesmo. 300 ml de leite integral, canela em pó a gosto, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida e vamos precisar também de umas 4 a 5 bananas d'água. Essa banana d'água também é conhecida como nanica. É uma banana muito saborosa, bem docinha, mas é importante que ela esteja bem madura. E são esses os ingredientes que nós vamos precisar para a nossa receita de hoje. E agora que eu já apresentei para vocês os ingredientes da nossa receita, vamos ao preparo. Mas antes não esquece de deixar aquele like que é muito importante para o crescimento do canal. Já se inscreve aí se você já não é inscrito e não esqueça de ativar aquele sininho lindo das notificações para vocês ficarem sempre atualizados e não perderem nada por aqui. Agora sim, acompanhe o passo a passo aqui comigo. E dando início aqui a nossa receita, num recipiente, eu vou utilizar aqui esse bol, nós vamos peneirar tanto a farinha de trigo quanto o açúcar. É importante você fazer esse procedimento para garantir que a sua torta fique bem macia. Pronto, agora que eu já adicionei a farinha de trigo e o açúcar, agora já podemos adicionar o fermento em pó, que é uma colher de sopa. E logo em seguida vou adicionar também a margarina derretida. Agora é só a gente misturar bem todos esses ingredientes. Vou aproveitar e vou colocar também a canela em pó, que é a gosto, tá? Quem não gostar de canela não precisa colocar. Pronto, agora que já está tudo bem misturadinho, fica assim uma farofinha, tá? É desse jeito mesmo. Agora numa forma untada com manteiga ou margarina, vamos adicionar metade dessa massa e a outra metade eu vou deixar reservada. E logo em seguida eu vou cortar as bananas. A princípio eu vou utilizar 4 bananas. Se eu precisar, depois eu vou cortando mais. A minha eu vou cortar em rodelinhas, mas você pode cortar do jeito que você quiser. Não tem problema nenhum. Agora que eu já terminei de picar as bananas, vamos arrumá-la por cima da nossa massa. Pronto, já terminei de colocar as bananas e aquelas 4 foram suficientes para cobrir todo o meu tabuleiro. Agora vou salpicar um pouquinho de canela, mas é bem opcional, quem não gostar não precisa colocar, tá? Fica a gosto de vocês. E agora eu venho com o restante da massa e vamos cobrir aqui as bananas. Agora eu vou dar uma arrumada aqui com a colher só para acertar aqui a massa. Pronto, feito isso eu vou deixar aqui reservado e vamos para a próxima etapa da nossa receita que é bater bem os ovos. Eu vou utilizar um fuê, mas pode ser um gafo também, não tem problema nenhum. Pronto, agora que eu já bati bem os ovos, vamos adicionar o leite. Logo em seguida, vou salpicar aqui um pouquinho de canela e vamos dar mais uma mexidinha aqui. Pronto, agora que eu já misturei muito bem, vamos colocar aqui por cima da nossa massa e logo em seguida vamos fazer uns furinhos com o garfo para a massa absorver todo esse líquido. Pronto, e agora é só a gente levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus, eu acho que cura aproximadamente 40 a 45 minutos, isso vai depender da potência do seu forno. Depois eu falo o tempo certinho que ficou aqui no meu forno para vocês, ok? E depois de 45 minutos assando aqui no meu forno, nossa torta já está pronta. E olha que lindeza, né meus amores? O cheiro está sensacional, está maravilhoso. Agora eu vou desenformar. E com essa forma de aro removível é bem prático, né? Não tem mistério nenhum. Gente, chegou a melhor parte do vídeo, que é a hora de experimentar a receita para vocês. Essa torta está super macia, o cheiro está maravilhoso. E olha que lindeza que ficou. Ficou maravilhosa. Olha que casquinha crocante que fica por cima. Massa maravilhosa. Gente, fica uma verdadeira delícia. Façam aí na casa de vocês sem medo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Fica uma massa bem úmida, fica uma casquinha crocante. Sensacional essa receita. Façam na casa de vocês. Se fizerem, deixem nos comentários aí para mim, tá bom? Ou deixem nos comentários, ou então me marquem lá no Instagram. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, vocês já sabem o que fazer. Não esqueçam de fazer o CCC, que nada mais é que curtir, comentar e compartilhar essa receita maravilhosa com seus amigos. E se Deus quiser, encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!